É só comparar Tô de corpo ao solteiro, sentimento amarrado Viver no futuro esperando volta pra mim do passado Gosta ali pegando fogo e te amando Se ela ligar, largo tudo e vou voando Não quero te deixar Por isso não espero que eu possa dar Vem, cê tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela nos viu com o outro Me ajuda, faz-me feito Tira aquele trisão gostoso do meu Vem, vem, vem Cê tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela nos viu com o outro Me ajuda, faz-me feito Tira aquele trisão gostoso do meu peito Me segura na cama porque no coração não tem jeito E com vocês, a rainha da sua ausência A rainha da sua ausência A rainha da sua ausência Tô de corpo ao solteiro, sentimento amarrado Viver no futuro esperando volta pra mim do passado Gosta ali pegando fogo e te amando Se ela ligar, largo tudo e vou voando Não quero te deixar Por isso não espero que eu possa dar Cê tá preparado pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela nos viu com o outro Me ajuda, faz bem feito Tira aquele trisão gostoso do meu peito Cê tá preparado pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela nos viu com o outro Me ajuda, faz bem feito Tira aquele trisão gostoso do meu peito Me segura na cama porque no coração não tem jeito Me segura na cama porque no coração não tem jeito A rainha da sua ausência A ironha, não tem jeito não